Fala aí pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo como vocês, junto com o meu primo, Pedro Então gente, nós estamos gravando, é fácil, já voltei aqui nesse mapa, aqui ó Pedro, aqui, nesse, 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 nesse Ah, tem que ser nesse mesmo, mas nesse, nesse, nesse Tá bom gente, ó, ó, deixa eu mostrar como é que faz pacote, ó, ó gente, nossa, o Pedro ficou pequenino, deixa eu mostrar como é que faz pacote, ó, 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 desfiga, ó, ó, e ainda fica em cima do gato galáctico Será que ele é mesmo gato galáctico? Gente, é sério, só por, prevenir, vamos chamar de Bramuzado Eu chamei antes, o Pedro te chamou? Não, ele nem aceitou, cara chato Gato galáctico, ele nem aceitou não, chama não Tu é o que, Pedro? Não aceito Também, meu amiguinho Pedro, isso aqui é tipo um acampamento Não, Pedro, aqui é meio com um acampamento perto de uma fazenda Gente, depois ele vai trazer uma série De Minecraft Tá bom gente, acertei Ó, o gato galáctico é bom, o gato galáctico Gente, o Pedro vai ter que ir embora Tá bom gente, o Pedro vai ter que ir embora Agora foi mal, só eu vou continuar essa partida Ai, eu errei, ai, ferrou Pelo menos nós terminamos, agora cai meu senhor Gente, foi mal que é minha mãe que tá gritando Tô feito um chatinho Vou pôr o maridão Gente, é minha mãe aqui, viu? Perdão, minha mãe tá garelinha Alguém tá vindo no maridão? Olha aí pra mim gente Alguém? Tá bom, vamos ver isso aí Eu vou pôr um capulho, isso não é bom Bora sair daqui de perto Nós temos aqui, nunca jogamos o CD, é fácil E eu vou pôr um capulho, isso não é bom Vou pôr um capulho Então eu vou pôr um capulho Devo pôr um capulho Vá um capulho Oh, não lia a pessoa. Opa! Gente, foi mal, a minha mãe tá gareli aqui, que eu não tô no meu quarto, solitário. Eu tô lá de boa, sem ninguém me atrapalhar. Então, gente, bora entrar no celular aqui. Gente, isso aqui é muito escuro, mano. Gente, não dá pra ver direito aqui, eu não vou poder ajudar aqui. Não sei nenhuma coisa, que é uma razão história pura aqui. Olha que o gato gato foi capturado de novo, gente. Ai, gente, eu tenho que salvar ele. Corre, não, não. Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Salvou, salvou, salvou. Aqui, ó. Ó, gente, é o meu truque. Deixa o meu amigo limpar isso. Deixa o meu amigo limpar isso. Gente, é sério, esse truque que eu tava fazendo aqui já funcionou muito com meus amigos jogando fogo de força. Ó, mano, achei que dá pra ficar em cima das auras. Que triste, imagina, né? Seu gato galáctico. Uh, vai dar mesmo em outro gato galáctico. Pô, que alívio. Uh, gente, segundo. A mãe tá... Cô, tá, cô, tá, cô, tá. Cô, tá, cô, tá, cô. Esconde, gente. Gente, ela tá aqui, ai meu Pai do Céu, a minha manéia, a senhora com o meu rosto, o bendito, a voz entre as mulheres, os frutos do coração, ai, que medo, 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 Que malenha, que malenha, que malenha. Ó, gente, pra mim, vai dar pro Raquel, vai dar pra lá, deixa eu botar aqui agora um pouco, viu? E não vou deixar a escola agora, puxar, pensando, vai, que eu vou botar aqui agora no rosto. Se inscreva no canal, no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. ae ae vicky pah vicky pah vicky pah vai tricap meu deus meu deus é o dibre do ronaldo ronaldo está ok não sabe E aí não é o que eu acho que eu não vou deixar. Eu não vou deixar o que eu não vou deixar. E aqui eu não vou deixar. E aí eu não vou deixar. A CIDADE NO BRASIL 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 PLEAD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL